E aí a bola sobrou para o Ceará, Cristóvão limpou, vem ganhando de todo mundo, é falta Pênalti, pênalti em cima do Cristóvão, aí o Juninho vai partir para a bora, autorizou o hábito da partida, ele faz aquela volta, tomando longa distância, vai partir, atenção, bateu para o gol, guardou Ceará, expresso FM, Ceará, Ceará, é do gozão, de pênalti Juninho, sabe de nada A criança, bota o goleiro para um lado, a bola para o outro, eu vi, eu vi, na marca de 20 minutos e o detalhe do lance, Alisson Lima O detalhe do lance, Boscão, é que mais uma vez foi reeditado o confronto entre Diogo e Juninho Por que mais uma vez? Porque até ano passado, nos treinamentos, acontecia muito essa disputa de pênaltis entre o Diogo e também o Juninho O Diogo que era da parte do Ceará, agora era para valer, o momento do 0 a 0, e aí a falta dentro da área, pênalti, o Juninho chamou para a cerca de responsabilidade Olhou com muita fé, com muita força, muita dedicação para a bola, o Diogo escolheu o seu canto esquerdo, já o atleta E volta lá pela ponta canhota, o Ceará vai dominando, vai se recuperar, bola vai ficando, não vai chorar, pode bater para o gol, tocou na entrada da área Olha o grande momento, Chico Limpão bateu para o gol, bateu Ceará O detalhe do lance é que na jogada anterior, o Chico colocou a bola para o João Lucas e o João Lucas perdeu Desta feita o João Lucas devolveu, um passe açucarado ali na meia lua, o Chico conseguiu dar um drible seco E aí depois com muita maestria, uma pancada no ângulo superior esquerdo do goleiro do Horizonte, que nada para lhe fazer Balançando o saco de início, tem a maior arquibancada do Nordeste Brasileiro, agora tá lá, moi Ceará Tem dois Horizonte Tem nada